Não se preocupe, ninguém fica sem resposta e o consultório está aberto. Vamos ao sexo e a Marta. E tenho aqui as perguntas que foram sendo feitas, umas por e-mail, outras através do Facebook. E tenho aqui uma primeira pergunta que diz o Anónimo, não se quis identificar, o meu namorado está constantemente a querer sexo anal, posso começar a desconfiar da sua orientação sexual? Bem, penso que não, ou seja, não é porque o namorado gosta de sexo anal que passa a ter uma orientação diferente. Sexo anal é um dos comportamentos sexuais que muitas vezes é apetecível, já alguém se ri, não é? É apetecível, tanto para eles como para elas, se calhar mais para eles do que para elas, mas porque muitas vezes eles insistem em ter sexo anal um bocadinho à força e sem preparação e fazer sexo anal é preciso que haja vontade de ambos, tem que ser um comportamento sexual consensual, portanto é preciso convencer a parceira, caso ela não o queira, de uma forma sem ser com pressão, tudo que é pressão funciona mal no caso sexo anal, porque o Anónimo fica fechadinho, fechadinho, e portanto não quer lá nada, portanto digamos que o facto do namorado querer não tem implicações na orientação, não sei que ele diga claramente que o é, mas não há razão para pensar dessa forma, a questão aqui é se gosta ou se não gosta, isso também tem outro tipo de práticas, a questão aqui é sempre saber se gosta mais do que estar preocupado com orientação. O que gostar de sexo anal não tem qualquer implicação no sentido do sexo anal, de uma questão de orientação sexual, porque até pensando na homossexualidade, há quem gosta ou não gosta de fazer sexo anal não é obrigatório, portanto não é por aí. Ora bem, outro Anónimo, gostava de saber se é possível auxiliar um homem impotente, digamos supostamente de função irétil, como possa ajudar, mesmo que essa pessoa tome dois Viagras e não consegue reagir. Bem, Viagra não é para tomarem doses infindáveis a ver se funciona, porque depende muito do desejo sexual, portanto só ativa se houver desejo e vontade e às vezes não funciona quando a pessoa tem baseada ansiedade, há alguém que se ri com muita fartura, não sei se a pergunta veio dali. Bem, se calhar... Se calhar o Anónimo veio dali, não sabes? Agora bem, mas a questão aqui é preciso perceber qual é a razão da disfunção erétil. A disfunção erétil pode ser motivada por diversas razões, podem ser físicas, podem ser psicológicas, pode ter a ver com a relação e portanto, antes de mais é preciso perceber a causa e se de facto o homem em causa que tem este tipo de preocupações sente que foi de repente, se não há nenhuma razão que tenha a ver com a ansiedade, com o medo de falhar, com a própria relação que tem com aquela pessoa, com o facto de ser a primeira vez, enfim, se é um acontecimento único, não vale a pena se preocupar porque todos os homens têm disfunção erétil de vez em quando. Quer dizer, aqueles que dizem que nunca tiveram uma falha são normalmente mentirosos por toda a gente, todos os homens tiveram e ainda bem que tiveram, que assim deixem lá de cima do pedestal e acharem que estão sempre prontos, porque de facto se faz parte da natureza. Portanto, é preciso perceber qual é a razão e sabendo qual é a razão, a coisa resolve-se. E portanto, ou a ajuda pode ser mais de teor psicológico, portanto um terapeuta sexual, um sexólogo, ou através de um andrologista para fazer uma série de exames e para perceber qual é a causa dessa situação. Muitas vezes a ansiedade não ajuda, outras vezes também comentários negativos no ato da reação da parceria, também podem não favorecer e fazem com que o homem vai já muito envergonhado para a relação, já achar que vai falhar e depois vai falhar, e mesmo que como o Viagra, de facto, às vezes isso não faz com que a coisa se erga. Portanto, é preciso conversar. Não sei se tenho tempo aqui para mais alguma, tenho 19 anos, namoro há 2 anos e amo o meu namorado, mas não sei se já tive um orgasmo. Bem, o amor e o orgasmo não têm nada a ver, pode amar, pode não amar, o amor não implica orgasmos, se fosse, havia só quem amava que verdadeiramente teria o orgasmo e depois estaria uma chatice, porque nem toda a gente ama, era bom que toda a gente amasse, mas nem sempre isso é verdade. E o orgasmo tem a ver com a forma como muitas vezes é estimulado, com o deixar-se ir, o facto de gostar, não significa que o seu corpo reaja de uma forma livre, ou seja, que se consiga excitar com intensidade suficiente para ir até ao ponto máximo, ao clímax, e portanto tem que perceber na forma como é a vossa interação entre si e o seu namorado, se precisa de mais estimulação, muitas vezes a mulher precisa de muita estimulação a nível do clitóris, muito mais do que até de uma estimulação que vá logo numa correria, assim, enfim, na cavalgada até à penetração. As mulheres precisam efetivamente de muito estímulo a nível clitoriano e portanto se isso não acontece, ou se não acontece juntamente com a estimulação peniana, ou seja, eu às vezes digo que o melhor, o mais importante é antes e durante, ou seja, haver sempre uma estimulação na zona clitoriana, mesmo durante a penetração, para quem não gosta tanto da penetração, e portanto, aliás, como é que se faz? Põe na mãozinha, para quem não sabe, porque os mosquitos conseguem fazer em simultâneo, enfim, tocar, lamber e fazer, enfim, são outras conversas, não interessa bem. O que eu quero dizer é que é preciso tocar muito na zona clitoriana para que a mulher consiga atingir um alto nível de excitação e para que isso seja mais fácil ela conseguir chegar ao orgasmo. Portanto, é preciso perceber, dentro das práticas, não é? Aqui da resposta à Fabi, se isso está a acontecer, ou se também está muito controladora da situação, se está muito atenta, se está a muito olhar como é que está o seu corpo, pensar que não está a ficar excitada, com pensamentos mais ou menos positivos, portanto, tem que pensar nessas coisas todas, que se efetivamente estiver sempre muito concentrada nessas coisas, provavelmente o seu corpo não se deixa ir, não fica excitada e depois não entres no orgasmo. Portanto, é uma questão de verificar quais são esses acontecimentos todos que, no fundo, estão a perturbá-la. O orgasmo é, sim, uma coisa que é muito diferente, só para responder no final. O orgasmo pode ser um grande grito, pode ser uma coisa mais pequenina, enfim, depende de mulher para mulher. Mas, antes de chegar lá, o que interessa é ficar muito excitada e isso consegue, se calhar, perceber se está ou não está. Bye!